Então, gente, terceiro episódio de Story of Seasons, eu já estou no outono, dia 9 do outono, e hoje nós temos um evento, eu queria trazer esse evento pra vocês, vai ter o festival de La Cosecha, eu acho que vai ser colheta, não sei, mas o prefeito disse que eu tinha que levar alguma coisa pra, algum ingrediente pra colocar na sopa, vamos ver o que tem aqui, vamos ver se aqui nas notícias eles falam que vai ter isso, né, bom dia, festival de hoje, esta manhã, traga seus aperitivos favoritos para contribuir com a nossa colossal comida, então é pra gente levar alguma coisa de comer, né, e que hora é isso? Ah, de 10 às 6, tá, 6 da manhã, não sei se eu tenho coisas aqui pra colher, olha só o outono, ops, meus ajudantes, e aqui é o meu cavalo, ah tá, eu consegui comprar vacas, gente, eu não lembro se eu fiz isso no último episódio, eu lembro que a gente tentou comprar vaca pra participar lá daquele evento, mas não deu certo pra gente, né, olha aqui, tem as duas galinhas que agora já tem um pintinho, filhotinho delas, deixa eu pegar essas coisas, é, posso colocar mel, tem cenouras que eu colhi um dia antes, aqui eu acho que não tem mais nada pra colher, né, deixa eu colocar comida pras galinhas primeiro, ah, então a galinha não é mais pintinho, já cresceu, agora eu vou colocar ovos também, tem que falar com elas todos os dias, pra elas poderem, ó, ter esses coraçõezinhos, porque esses coraçõezinhos vão fazer com que elas deem, que elas coloquem, né, ponha ovo de melhor qualidade, então tem que falar com elas sempre, deixar elas sair, colocar comida pra ela todos os dias, é uma das dicas que eu dou pra quem for jogar o game. Ó, toca a campainha e elas saem. Ficar um pouquinho fora, né, porque no inverno provavelmente elas não vão poder ficar lá fora. Ai, não coloquei comida pra, pra vaca, vou colocar agora. Só é uma mesmo, então, deixa eu colocar aqui dentro. Se você tá assistindo, lembre-se de deixar o seu like, se você ainda não tiver feito isso, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, por favor, assiste esse vídeo até o final, compartilha pra todo mundo. Tá, é 9h50, já vai começar, então vamos lá. Eu tô levando de ingrediente, cenoura, mel, ovos. Tem aqueles cogumelos, mas não sei se é uma boa ideia. Vamos lá. Chegamos no evento. O tamanho desses peixes, socorro. Meu Deus, eu pego um peixe tão pequenininho. Tenho que vigiar a Karen. Uma vez ela colocou chocolate dentro, então não pode colocar chocolate. Quem mais tá por aqui? Você trouxe algo, todo mundo se... Não, eu trouxe algo, todo mundo se surpreenderá. Ai, que... O que será que a Karen me trouxe? O que te parece? Eu trouxe marmelada, seguro que ajuda a dar um toque especial. Então vamos lá falar com o prefeito, né? Um beijo que não atraiu... Como assim eu trouxe esse um? Ah, eu acho que eu tenho que estar segurando, né? Ah, e agora? As cenouras só tem uma estrela cada uma. E óbvio, são comuns. Mas vamos dar uma estrela mesmo. Uma estrela. Vamos dar uma cenoura mesmo. Ah, Lua, você trouxe algum ingrediente? Sim. Você quer colocar isso? Perfeito. Começa o festival. Meu Deus. A sopa. E agora, a inchar-lhe el diente. Eita, vai todo mundo comer. Que U é que Bi Que bien. Que bien. Não, então eu acho que ela gostou, hein? Todos comeram muito felizes. Quê? Já acabou esses eventos do Story of the Seasons, né? Bem diferentes dos do Stardew Valley, que demorava mais, né? Você passou bem? Comer com tanta gente é uma experiência, verdade? Sim. Então, aparentemente, é só isso esse evento, gente. Não tem muito mais. Que divertido, né? Que divertido, assim, do bom. Agora eu tenho que botar o trabalho. Será que isso aumenta, né? A amizade com eles? Vamos ver. No Stardew Valley, quando a gente participa das coisas, dos eventos, né? A gente fica mais próximo dos moradores. Então, vamos ver aqui. Ah, Lilian, não lembro se a Lilian tava. Ah, tá, ó. Já tô com todos os sinaizinhos musicais. E com três corações, com o Rick. Eu acho que não faz diferença, não, hein? Não sei. Vamos dormir, porque amanhã é um novo dia, né? Tá, hoje é sábado. Na TV não vai ter nada, porque eles só dão receitas na terça. Aqui eu já coloquei umas panelas na minha cozinha. Mas eu ainda não consigo cozinhar nada. Porque sempre tem algum outro requisito. Quando eu consigo uma coisa, vai ter outra. Então, eu ainda não consegui fazer isso. Eu tenho que... Eu quero juntar dinheiro pra aumentar outra vez a minha casa. Ah, berinjela. Olha só. Eu compro as sementes, eu nem sei do que é. Só quando nasce é que eu vejo. Com respeito a esses ajudantes, né? Os anões. Eles podem te ajudar tanto a regar. Eu coloquei eles pra regar porque... Leva muito tempo pra eu sozinha regar. Mas também pode colocar eles pra ajudar a colher e a cuidar dos animais. Eu já coloquei todos pra regar mesmo. Mas pra isso, você tem que também fazer amizade com eles, né? Então, tem que dar o presente a eles. Conversar com eles todos os dias. E brincar com eles. Quando você brinca com eles, aí eles vão pegando experiência. Tem a brincadeira do regador, que é onde eles aprendem como regar. Porque senão eles só ficam assim, ó. Dormindo. Dançando. Cantando. E nada de regar. As coisas que é o mais importante. Então, tem que brincar com eles pra eles pegarem a experiência. Não sei se é aqui. Vamos ver. Comprar ferramentas. Ah, é aqui mesmo. Ordenhadora. 2 mil. Meu Deus, tudo é caro. Tá, mas eu vou comprar. Ah, eu não tenho ainda mais pra que precisem ser... Pegar o pelo dele, né? Cadê o Wiki pra eu dar um presente? Tá aqui. Ó, eu tenho uma berinjela aqui. Tomara que ele goste. Ó, é para mim. Gracias. Ai, não gosta. Essa irmã mimada dele. Aqui no senhorzinho que vende vaca. Ele vende algumas coisas, ó. Para as vacas. Mas eu não comprei nada. E também vende as vacas. Tem a vaca normal. A vaca de café. Que ela produz leite com café. Tem a vaca do morango. Que produz leite de morango. A vaca de fruta. Que eu acho que deve produzir algum, sei lá, abatido de frutas. E tem a ovelha. Ah, e a alpaca também. Acho que pegando a lã delas, né? Dá pra fazer roupa, talvez. Não sei. Toma. Uma berinjela de boa qualidade, hein? Boa qualidade. 2 estrelas, ó. Então, a outra dica que eu posso dar a vocês. É que antes de dormir. Vocês vejam se vocês ainda tem muita energia. Se tiver muita energia. Seria bom vocês gastarem essa energia. Não toda a ponto de desmaiar. Eu nunca gastei a ponto de desmaiar. Não sei se ela desmaia. Ô, droga, não. Eu quero. Preciso daquilo. Volta. Mas. Vocês podem gastar a energia de vocês. Com as ferramentas. Por exemplo. Eu tenho aqueles. Tanto coração. Ganhei mais de dois. Né? E aí, o que que acontece? Quando a gente usa uma ferramenta. Por exemplo. Eu vou usar aqui no nada. Ela vai, ó. Começa a baixar. Tava 180. Agora tá 174. E aí, fica como se você estivesse usando a ferramenta. Isso vai aumentar. O... A experiência da ferramenta. Eu vou mostrar aqui pra vocês. No ferreiro. Que tem que ter um tipo de experiência pra poder você melhorar a sua ferramenta. Ó. Melhorar a ferramenta. Então, vamos dizer que eu quero melhorar essa foice. Então, ó. Eu já estou com 100%, né? Então, eu já posso melhorar ela até pra lendária. Legendária. Olha o tanto de coisa que ela corta de uma vez. Perfeita, né? Deixa eu ver a inchada, ó. A inchada, eu tô 76%. Então, eu não sei se já pode... Ó. Nesse aqui não pode. Ficou vermelho, 76%. Só posso mudar... Melhorar ela pra ouro. Então, ó. Não uso tanto o machado. O martelo, eu uso um pouco mais. O regador é o que eu mais uso. O regador e a foice são o que eu mais uso. A vara de pescar ganhei há pouco tempo, né? Preciso muito melhorar ela. Então, tem que usar as ferramentas pra que ela aumente, né? E aí você possa melhorar elas. Então, mesmo que... Ah, já cortou tudo. Não tem mais pedras. Não tem mais esses matinhos. Esses matinhos nascem todo dia. Então, vai usando. Vai melhorando suas ferramentas. Vai pescar. Ó. Tem rio aqui. Você pode pescar. Que isso vai aumentar o nível delas. Também... Eu não sei se eu cheguei a mostrar isso pra vocês antes. Mas é aqui desse lado. Perto do... Daquele casa de banho, né? Onde a gente dá sal. Não. O nome disso. Eu esqueci o nome disso agora, gente. Fonte Termal. Lembrei. Então, aqui perto da Fonte Termal tem essa caverna. E quando a gente entra, é uma caverna que você pode minerar. Então, você vai usar seu martelo pra quebrar pedras. E nessas pedras, pode dropar os ferros que você precisa pra melhorar suas ferramentas. Por exemplo, nesse primeiro nível, eu tenho os ferros de bronze. Pra você mudar pro segundo nível, tem que usar a inchada. Ó. Já nesses espaços aqui, você vai... O ruim é que não tem aquele quadradinho. Então, às vezes, a gente acaba gastando a energia. Pode ganhar dinheirinho. E pode ganhar também coraçãozinho. Eu consegui ganhar um coraçãozinho batendo assim no chão. Então, a minha dica é... Venha com coisas que você pode comer que vai aumentar bastante a sua energia. Por exemplo, eu tenho aqui... Esse peixe não vale nada. Só vale dois coisinhas de coração. Eu tenho cogumelo que vale 10. Essa aqui vale 20. Por isso eu tô com 10 dela. Porque é pra me ajudar. Tem uma laranja. Tem um... Esse outro aqui. Nossa, foi o que eu peguei agora, né? Esse aqui é 5. Essa não. Eu vou guardar pra fazer receitas depois. Eu não sei se eu vou conseguir descer num level muito. Eu já consegui chegar até o 9. Mas gasta energia muito rápido. Olha só onde a escada tava. Só desci aqui pra vocês verem como é. E tipo, eu acho que mais ou menos nível 4 que começa a aparecer ferro. E meu amigo disse que a partir do nível 10 aqui começa a aparecer ouro. Eu acho que assim, eu não sei. Não, mas eu já consegui ouro antes de chegar no 10, no 9. Eu acho que a partir do 2 aqui tem o outro ferro, a outra pedra que eu não sei qual é. Mas é uma que faz com que as ferramentas fiquem as melhores. Então, ó. Desci pro level 2 da mina. Mas eu vou ter que subir agora porque meus corações estão acabando. E eu não vou gastar as coisas que eu juntei. Porque é pra outro dia. Vamos voltar. O diferencial é que, ó. Quando a gente tá fora de alguma das construções, o tempo passa de 10 em 10 segundos. Aqui dentro, de qualquer construção. Na mina ou dentro de uma casa. O tempo não passa. Diferente do Stardew Valley, né? Que quando a gente vai, seja na mina ou qualquer lugar. Se der o horário e a gente estiver dentro da mina, a gente desmaia. Então, para o dia de amanhã, a gente vai ver quanto aqui é a casa. Pra juntar o dinheiro e tentar aumentar a casa. E melhorar o nosso relacionamento com as pessoas da ilha. Ou, eu tô pensando em Animal Crossing. Pessoal aqui da vila, né? Ó, eu tenho que melhorar com o Wiki. Eu já ganhei uma tal de uma flor. Que é essa flor aqui. Que se a gente der pra um dos moradores, né? Pra um dos que são solteiros. É porque quer dizer pra pessoa que quer namorar com ela e casar. Então, a gente tem que melhorar o relacionamento. Pra poder ela entregar essa flor, né? Pra não levar um fora. Juan? Bom dia. Perdão por te atormentar tão cedo. Te parecer esse jarro. Pô, 5 mil de ouro. Para com que essa casa seja muito mais bonita e feliz. 5 mil! Num jarro. E agora? Eu aceito ou não? Ai, gente. Eu não sei porquê. Eu tô com uma sensação que é pra eu aceitar. Mas e o dinheiro? Eu não sei. E agora? Eu vou aceitar. Se o... Ih! Se o jarro estiver vazio, não serve de muito. Eu não acredito. Que ainda vou ter que colocar flores. Vamos ver quanto é pra gente reformar a casa? Que aí eu vou finalizando a gameplay. Oi, moça. Eu quero saber quanto é pra reformar a minha casa. 10 mil! Uma casa muito mais grande que a sua. Você pode colocar uma cama grande. Talvez seja por isso, né? Que ela não pode ainda namorar, casar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa gameplay de hoje. De Story of Season. A gente já tá quase terminando o ano. Depois do outono já é o inverno. Depois já começa o segundo ano do nosso jogo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Tem alguns eventos aqui bem legais que ainda vão acontecer. Quem conhece o jogo, que jogou a primeira versão. E sabe qual evento é mais legal pra que a gente mostre aqui na gameplay. Deixa aí nos comentários que aí no dia a gente vai participar. Tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Se quiser me apoiar lá no Apoia. Esse link vai estar no primeiro comentário fixado. E compartilha esse vídeo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau!